2 minutos e 50 segundos o último quilômetro dessa atleta, uma chegada muito forte. Como eu disse, quando o ritmo caiu, a prova fica para as velocistas e ela era uma atleta muito rápida. Aí as americanas mandaram três atletas e as três ficaram entre as cinco primeiras, Kaká. Ou seja, os Estados Unidos veio aí para a Inglaterra com a trupe toda para... A segunda colocada também ali aparece a americana. E a Heinz vem ali também no bolo, brigando pela quinta colocação. Impressionante, Kaká. Que chegada, hein? Uma arrancada maiúscula da Flechman. Quem podia imaginar, hein? Ela quase repete o melhor resultado da vida dela, que é 14,58. Até as três voltas finais ela estava meio escondida, não estava demonstrando muita coisa. Depois, faltando duas voltas, já começou a aparecer no bolo ali no bloco da frente. E aí deu essa arrancada fenomenal. Fenomenal. Essa é a inglesa, né? Eles ficam mostrando a inglesa. Claro, a prova está sendo disputada em Londres. Então tem mais é que mostrar mesmo a atleta britânica. Na confirmação do resultado, nós vamos ver uma lista de americanas entre as cinco primeiras ali. Se não me engano, quatro americanas. Mas ainda as marcas foram muito longe, né, Kaká? Do liderança do ranking mundial, ou mesmo de qualquer recorde, né? Não podemos dizer que essas atletas aí vão brigar por medalha. Quem sabe alguma delas pode cair na final aí. Na semifinal pode passar para a final, mas... Dificilmente com essas marcas elas vão brigar por medalhas. Muito bem. Nós ficamos vivendo apenas uma prova. Que virá aí a prova do 110 com barreira para mulheres. 100 com barreira para mulheres. É mania de falar 110. O Clávis não vai me corrigindo com toda a propriedade, viu, Clávis? Toda vez que a gente fala errado aqui, você corrige. É a mania, né? Aliás, por que a prova masculina tem 110 e a feminina tem 100 se as mulheres querem igualdade para tudo hoje na vida? Eu só estava esperando essa pergunta, Kaká. Vamos lá. A prova masculina, ela é muito mais antiga e ela se iniciou na Inglaterra. Então, as medidas são todas britânicas. Ela é em pés e em polegadas. A prova feminina foi criada depois e as mulheres não conseguiam fazer a mesma altura e a mesma distância que os homens passam a barreira. Eles adaptaram para metros e aí colocaram 100 metros. A distância entre as barreiras é 8 metros e meio. A distância do masculino são 9 metros e 14. 9 metros e 14 são 3 pés. Aliás, exatamente, 3 pés. E a altura da barreira são 4 pés. É 1 metro e 7. A altura da barreira feminina é 84 centímetros. Então, as medidas foram adaptadas para a prova feminina. Então, é por isso que a distância é diferente. A prova foi criada depois. Não existia a prova feminina, né? Pois é. Os ingleses sempre quiseram ser diferentes de tudo. Eles andam na contramão. O inglês é complicado, né? E a prova de milha é o charme da competição para eles. Para eles. A maratona tem 195 metros, tem 2 quilômetros, 195 metros a mais do que a que os gregos inventaram do tempo do Fidipides lá, aquela coisa toda, né? Por causa da distância do castelo de Windsor, que era a casa de inverno da rainha, até o Estádio Olímpico. Isso lá em 1908, né? Foi a primeira Olimpíada Londrina. Fica enlouquecido o Silnov que derrubou o sarrafo. Parece uma criança quando se tira o pirulito da boca da criança. É o desespero que ele viveu. Ele lidera a prova com 2,36 em primeira tentativa e perdeu a primeira de 2,38. Quer dizer, tem mais gente na prova ainda. Tem muita gente disputando ainda, Cacá. E já fez o melhor resultado dele na temporada. Chegando próximo aí ao Campeonato Mundial. A prova está em altíssimo nível. É, mas pode ser o limite dele. Essa é a alemã, Nadine Kleiner. Talvez não dos adversários, mas talvez seja o limite dele. Esticula bastante a alemã ali. Ela faz a rotação e faz o arremesso. Nadine Kleiner, que tem 20 e 20 como o melhor resultado. Já arremessou 19,06 hoje aqui. E nessa temporada ela tem 19,16. Não está muito satisfeita, não. Bom, a gente vai completar nosso programa de hoje, né? Nessa antepenúltima etapa da Diamond League. Vou ficar faltando apenas duas para o encerramento da temporada 2011. Aí o resultado final com a Lauren Fletchman. Season best, hein? Vários season best, personal best. Vários americanos ali na liderança, hein, Cacá? Interessante. Jéssica Augusto não correu muito bem. Às vezes a gente fala da expectativa de quebra de recorde de meeting da Europa Mundial. Então é mais difícil ainda, né? Mas a gente esquece que pode ser um recorde pessoal, mesmo da temporada, né, Cláudio? É, realmente. Para as atletas que estão aí, é importantíssimo agora chegar fazendo o melhor resultado da vida já para chegar no Campeonato Mundial com mais confiança, com mais segurança de que pode fazer, né? 100 metros com barreira para mulheres, a última prova do dia. Vamos acompanhar de olho na Virginia Crawford, dos Estados Unidos, na raia de número 3, que vem atacando as barreiras para vencer a prova. Série Pearson. Também com facilidade na passagem, primeiro. 12,55. O Pearson venceu. Aliás, aquela ali... Espera aí, vamos entender direito aqui o que eles mostraram. Essa é a primeira semifinal, né? A semifinal número 1. Agora vamos mostrar a número 2. Esperamos que sim, né? Aquela lá, Pearson. Agora eles colocaram aqui a semifinal número 2. Vamos ver quem é que vai levar. No meio aqui, a raia de número 2 vai imprimindo, imprimindo o ritmo alucinético, no momento a chefe foi ultrapassada, hein? E ali a raia de número 3 com 12,81. 12,81. A Carouders vence essa segunda semifinal. E agora sim, eles estão colocando as barreiras para a prova final que vai fechar o programa de hoje. Veja que a câmera vai viajando aqui no trilho, né? Olha que imagem legal. Dentro do trilho, a gente em geral olha sempre para fora, né? Agora não. A câmera vem puxando aqui e agora a gente vai para o balizamento. Vamos só ver se todas as atletas estão de acordo com as nossas anotações, porque às vezes eles mudam ou há uma mudança de última hora. O tempo se firmou, né? No início nós tínhamos uma pequena garoa, mas agora parece que está tudo bem. Nikita Holder, canadense, raia de número 3. O tempo foi demonstrado ali. E... Lewis, raia 2. Essa prova aí a gente pode esperar. Sally Pearson aí na raia 4. Ela que venceu as últimas 3 etapas da Diamond League, que é um fato inédito, né? Esse ano não havia ninguém assim vencendo seguidamente as etapas. Sally Pearson vem e fez o melhor resultado dela da vida e fez ainda o melhor resultado da temporada, né? Ela está como líder do ranking agora com 12 segundos, 48 centésimos. E aí a apresentação. Muito bem. Nikita Holder, canadense, raia 1. Aí vem a americana Yvette Lewis. Raia de número 2. Raia 3, Virginia Crawford, dos Estados Unidos. Vai ser apresentada ao recorde mundial da Yordanka Donkova. 12, 21, isso na Bulgária. 88, hein? Olha o tempo que já passou. Está aí a Pearson. Raia de número 4 é australiana. A Sally Pearson. A Sally Pearson que tem um recorde europeu, né? Um deles. 12, 48. Daniela Kerruter, dos Estados Unidos. Raia 5. Raia 6. Tiffany. Offley Potter, da Grã-Bretanha. Olha a festa do público, Kaká. Quem sabe com mais adrenalina aí, com esse incentivo, ela consiga melhorar o resultado, né? É, Tiffany. Tiffany. Nome de loja de luxo. Felícia George, do Canará. Raia 7. E agora, fechando o balizamento, Nia Ali, dos Estados Unidos. As americanas sempre chegam forte, né, Kaká? Então, essa Nia Ali, que tem 12,73 como o melhor resultado da vida dela nessa temporada, é uma atleta que pode, sim, surpreender, mesmo não tendo aparecido no circuito ainda. Mas a favorita aí é a Sally Pearson, com a Daniela Kerruter ameaçando ela aí na posição. A Ali lembra um pouco a Pocahontas. Está ali na baliza de número 8. Você tem razão. Vamos para a largada, hein? O Kriberson já disse aqui que a Sally Pearson é a favorita. A australiana, a Raia 4. Eu acho que a Daniela Kerruter vai levar essa prova. Vamos fazer uma pequena aposta aqui. Quem vencer ganha um almoço. Temos que lembrar que a britânica está em casa, está incentivada pela torcida e pode também fazer alguma coisa aí. É, Tiffany. Tiffany. Raia 6. Vamos lá. Vamos atacar as barreiras junto com elas. Nesse instante, a Raia 4 com a Sally Pearson já vai deslumbrando uma vitória. Ela vem ali. Olha só, Kriberson tenta passar também. No momento da passagem, leva a melhor Sally Pearson que vence a prova com 12,58. 12,58 com vento negativo de 0,4. A gente percebe aí que nesse estádio o vento sempre bate contra. É um cuidado que eles tomaram na construção do estádio olímpico. Eles analisaram qual é a posição do vento para que o estádio não fosse atrapalhado no dia da competição e os atletas não conseguissem bater recorde. O que os britânicos mais querem é recorde mundial no dia da Olimpíada, né? Mas aí Sally Pearson vencendo a quarta etapa, Kaká. Quarta etapa que ela vence da Diamond League. Absoluta, né? Sendo na sequência ali pela Daniele Caruders. E a Tiffany, o Philly Porter, ficou com a terceira colocação. Acredito que a Tiffany tenha feito uma prova muito boa, muito próxima do melhor resultado dela. Você trouxe um detalhe importante, Cláudio Berson, pelo seguinte, como a gente faz natação também, transmite natação aqui no Bansports, a gente fala muito que as piscinas hoje são rápidas porque elas têm menor ondulação, talvez até por raias externas que hoje são usadas ao invés de oito raias, eles usam dez, deixando livres as raias extremas e tal. E quando você fala do vento na construção do estádio, significa que a pista de Londres do estádio Olímpico pode ser tão rápido como as maiores piscinas do mundo na natação. Por esse quesito do vento, essa coisa do vento, você não tem um vento contra, por exemplo, seria terrível, né? Eles tomaram todo o cuidado na análise da posição do estádio para saber qual é a maior possibilidade do vento bater em qual favor, para que no dia do evento eles tenham maior chance do vento estar a favor dos atletas, né? Isso é um cuidado britânico também, eles são detalhistas nisso e é importantíssimo, afinal de contas, o que eles mais querem é que a Olimpíada seja histórica, com vários e vários recordes, né? Sem dúvida nenhuma. E olha, a câmera fixada aqui na Sally Pearson, você vai vendo todo o movimento dos músculos e o olhar atento, né? Em linha reta, no momento da passagem, ela olha de lado que tem aquele cronômetro que fica plantado ali no chão, né? 12,58, a Carutters em segundo, 12,67 e a Flipwater com 12,78, ou seja, você ganhou o almoço e eu faço questão de pagar. Certo, Cleberson, você acertou na mosca. Obrigado, hein, Cacá, obrigado. Muito bem, antes da gente encerrar o programa, estamos acompanhando também o salto em altura, voltamos com o Justin Williams, 2,38. Ele realmente, Cacá, aquela estratégia ele passou direto, como ele já tinha errado a primeira, não valia mais a pena, a estratégia dele é tentar passar diretamente 2,38, vamos lá. Será? 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 Lá vem ele, atenção. Nossa, quase meteu a cabeça. Deu o braço na subida, hein, Cacá, o braço ainda estava... É, o sarrafo é feito com material leve, né, pronto para ser deslocado mesmo, então as contusões não são tão grandes no impacto. Foi exatamente isso, Cacá, ele tem mais uma tentativa ainda para 2,38, se ele passar, ele passa a liderar a prova, né, mas o russo Andrei Silnov está tranquilo, porque já passou o 2,36 de primeira e agora é só aguardar para ver se ele passa ou não a essa altura. Acredito que o Silnov também deve fazer a tentativa dele de 2,38. Muito bem, estamos acompanhando aqui provas finais, temos um tempinho agora, agora meio-dia e 15, né? Temos mais 5 minutinhos aqui para a gente mostrar as últimas provas e a gente depois vai fechar o programa com o salto do Taylor, do Christian Taylor, salto trip, ele que venceu o Philips Idaho da Grã-Bretanha. Continuamos com as imagens ao vivo aqui, no arremesso de peso. Traduz o gesto que ela fez. É, eu não vou conseguir traduzir no idioma neozelandês ali, inglês neozelandês dela, mas aparentemente também não ficou satisfeito. Infelizmente, né, Cacá, pelo tempo da televisão a gente não vai conseguir mostrar o último arremesso do peso, né, que elas estão na quinta série e talvez aí a definição do salto em altura, né? A gente até lamenta não poder mostrar pelo tempo, né? Olha lá, Jesse Wines vai para a última tentativa, Cacá, ainda vai dar tempo de ver o último salto dele. Será que passa? Se ele passar, a prova continua, Cacá. Se ele não passar, Andrei Silnov venceu e ele fica com a segunda colocação. Atenção, vamos acompanhar então. E o estádio inteiro com ele, Cacá. Olha só, lá vem ele, na passagem, levou junto, o sarrafo não passou. Se despede o Inês dessa forma, foi ousado pelo menos a tentativa de elevar um pouquinho o sarrafo para quem... Foi ousado, Cacá, foi inteligente e lá em cima ele cometeu erro já no quadril, né, Cacá? Já tinha passado, né? Mas fez uma excelente prova, foi muito interessante ver os atletas agora, vários atletas saltando acima de 2,35, hein, Cacá? Agora você sabe que nós fomos enganados, né? Porque isso era imagem recuperada, você viu? As atletas correndo lá embaixo, a prova de 5 mil, ó. Isso era tudo imagem recuperada, enganaram nós de novo. Se o 9, 2,36 é a melhor marca da temporada. E aí, última arremessa aí. A gente conseguiu mostrar aí, última arremessa dela. Eles me enganaram naquelas semifinais dos 100 metros e também dos 100 com barreira, né? E aqui, agora a imagem recuperada. É, realmente não fez uma boa sequência de arremessas. Muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar então o salto triplo do Christian Taylor. Foi a melhor marca com 17,68, que inclusive acabou fazendo com que ele fosse o vencedor dessa etapa da Diamond. Aí vem um atleta muito simples, americano, sem aquela amarra toda, não é mais rento que nem os outros. Muito tranquilo. E faz um salto excepcional, 17,68. Fantástico. Comemorou muito, né, Cacá? Percebeu que foi um salto espetacular. Realmente foi impressionante. E fez uma boa sequência, né, Cacá? Cleber, só um último recado para quem quiser assistir o Troféu Brasil, que está acontecendo em São Paulo, no Ibirapuera. Essa tarde aí teremos aí algumas semifinais, mais do Troféu Brasil, né, Cacá? A competição que está rolando em alto nível na nova pista do Ibirapuera. Aproveitamos aí e convidamos as pessoas que estão aqui em São Paulo para ir lá assistir, né, o Troféu Brasil. A entrada é gratuita, né? E certamente vocês vão gostar do espetáculo de atletismo. Quem acompanhou agora de manhã com a gente aqui no Bando Esportes, vai poder acompanhar ao vivo lá no Constâncio Vaz, no Ibirapuera. O melhor do atletismo brasileiro, os atletas que vão para o Campeonato Mundial. Isso mesmo. Está bacana o estádio, pista nova. E é muito importante que a pista é de tecnologia, de pontas. Não adianta você querer fazer remendo. Pista do atletismo tem que ser sempre da última geração. Então está bonito. E aos poucos a gente vai tendo estádios importantes. Já temos dois em São Paulo, né, Cleberson? O Centro Olímpico e o Ibirapuera. Temos o Mangueirão, temos no Rio de Janeiro o Célio de Barros. Temos o Engenhão. Pistas de ponta em ótima fase, portanto. Muito bem. Com essas imagens, Cleberson, obrigado. Até a próxima edição da Diamond League, que vai acontecer no dia 8 de setembro, em Zurique. Depois, no dia 16, o fechamento da temporada em Bruxelas. Obrigado, Cacá. Obrigado ao assinante de Bando Esportes que acompanha com a gente. A gente teve hoje o prazer de poder mostrar até o peso e o final do salto em altura para todo mundo, né? Que deixa a gente muito feliz, né? E a gente volta agora depois do Campeonato Mundial, né, Cacá? Sem dúvida. Não somos um país olímpico, mas vamos formando uma cultura olímpica. Bando Esportes, o canal de todos os esportes. Tchau, gente. Ótimo fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho